Gata maravilhosa, quer ser a top number one da vida do cara? Você quer ser a... Chega de contatinho? Quer ser a número um? Então vamos falar sobre isso agora. Se liga nesse vídeo até o final, que hoje eu te entrego absolutamente tudo. Maldiva na área, sempre. Seja muito bem-vinda ao meu canal, Carol Dutra. Eu tô aqui, maravilhosa, sempre, todos os dias aqui, presente pra você. Presente mesmo, sabe por quê? Porque sempre quando eu coloco estreia aqui, eu tô no chat, conversando com vocês. Logo que sai o chat, eu vou pros comentários, conversar com vocês. Bater papo, saber como é que vocês estão. E quando eu tenho mais tempo, até respondo as perguntas. Então venham pra cá, já vão falando quem você é, de onde você veio. Comente aí o que você tá achando do vídeo. Vamos trocar essa ideia aqui que eu acho super legal e acho super importante pra gente também. Bom, vamos falar sobre ser a top number one. A número um, a maravilhosa, a diva apoteótica desse cara, né gata? Até porque eu vim aqui, não é pra te ensinar qualquer coisa, entendeu? Eu vim aqui pra trazer conteúdo rico pra você, meu amor. É sempre assim, por isso que você tem que se inscrever. E ó, já começa a compartilhar agora, hein? Já aperta aqui no aviãozinho, ó, pum, compartilha com as amigas. Bom, o negócio é o seguinte. Quando a gente fala sobre ser a top number one, ser a número um da vida do cara, a gente tem que pensar numa coisa que é muito legal. Eu tirei até de um livro do Dale Carnegie, que fala sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. E aí, o que ele fala, né, nesse livro que eu trouxe como pensamento aqui, como base pra esse vídeo? O que ele fala? De você ser uma pessoa interessante, mas não ser uma pessoa interessada. Isso é muito legal. Por quê? Porque você, demonstrando ser uma pessoa interessante, ao mesmo tempo, você demonstra não ser uma pessoa interessada demais por ele. Você percebe essa ambivalência? Você percebe esse jogo de estou afim, mas não estou afim? Por mais que a gente, né, ai, boa, não, isso não é joguinho, tá? A gente tá falando aqui de conquista, de poder da conquista, de seduzir uma pessoa. Quando a gente fala em conquista, isso tá muito ligado ao desafio. Por quê? Porque as pessoas gostam de conquistar as coisas. Lembra quando a gente, nossa, eu queria muito conquistar a minha primeira faculdade, a primeira universidade que eu fosse entrar. Eu gostaria muito de conquistar o meu primeiro carro, a primeira casa. Gostaria muito de conquistar o meu primeiro telefone. Enfim, seu primeiro qualquer coisa. Ou segundo, terceiro. Tudo que a gente fala de conquista vem antes do quê? Vem junto com a conquista o desafio. Porque pra eu conseguir isso, tem o desafio. Eu tenho que passar por alguma coisa. Pra eu entrar na faculdade, existe o quê? O vestibular, que eu vou ter que estudar. Pra eu conquistar uma casa, um apartamento, vou ter que trabalhar. Vou ter que juntar dinheiro. Vou ter que abdicar de algumas coisas pra juntar grana e ir lá e me jogar. E comprar as minhas coisas que eu quero. Então, sempre quando a gente fala disso, da conquista, a gente fala do desafio. Por isso que é tão importante você se colocar nessa posição. De ser uma pessoa interessante. Interessante, mas não muito interessada. Como que a gente pode falar em ser uma pessoa interessante? Trabalhando, primeira coisa, trabalhando a tua autoestima. Isso não tem o que falar, gata. Não tem o que falar. É você se cuidando. É você se colocando em primeiro lugar. É você não... Dependendo somente dessa pessoa. Como se essa pessoa fosse a luz, o sol, a lua e tudo mais. O ar que você respira. Jamais, jamais. Por quê? Porque você demonstra que você precisa de mais dela. Não é? E isso faz com que a outra pessoa sinta o quê? Não tenha o mais desafio. Tá muito fácil. Se ela acha que eu sou tudo na vida dela, por que eu vou ter que conquistá-la? Então, não tem. A pessoa, na hora, perde o interesse. Então, como que se faz isso? Trabalhando a tua autoestima. Se cuidando. Indo atrás das suas coisas. Novos projetos de vida. Correndo, né? Que eu sempre falo aqui, gente, bora correr fazer suas coisas. Entendeu? Claro, relacionamento aqui do lado. Mas bora lá fazer suas coisas. Por quê? Isso gera na outra pessoa o quê? Uma coisa chamada admiração. Que é super importante. Então, você se cuidar. Você se amar. Você correndo com as suas coisas. Não só olhando a vida do cara. Não trazendo o cara aqui no patamar acima do seu. Mas assim, de igual pra igual. Fazendo trocas necessárias, inteligentes e boas com ele. Mas nada de, ai, não, porque você é tudo pra mim. Não, jamais, né, gata? Jamais. Porque você é uma aldiva linda, maravilhosa. E você tá aqui, plena, pleníssima. E tá aqui, ó, de olho, aprendendo tudo. Então, fortalecendo essa autoestima. Se amando mais. Autocuidado. Enfim, tudo aquilo. Você demonstrar pra ele um certo desapego. Quando a gente fala de não ser uma pessoa interessada. É o que? É esse desapego. É você não ficar tão apegada a essa pessoa. É você não achar que essa pessoa, ela é responsável pela sua felicidade. É você não acreditar que você só pode ser feliz ao lado dela. Que sem ela, sua vida nunca mais vai andar. Principalmente você que acabou de terminar um relacionamento. Poxa, Carol, eu tô sozinha. Pelo amor de Deus, ele me deixou. O que vai ser de mim sim? Eu sei que esse desespero bate no começo. Mas a vida vai caminhar. E você vai encontrar novos caminhos. As portas vão se abrir desde que você esteja apta a abrir essas portas. Desde que você também se abra. Claro que no comecinho é mais difícil. Mas com o tempo você vai se abrindo lentamente. Que assim seja. Lentamente. Até que você consegue ter outros caminhos. Outras visões de vida. Outras pessoas participando da sua vida. Então a gente não pode achar que o outro é tudo na nossa vida. Ai, porque só ele pra mim, só ele é importante. Não, gata. Ele é importante. Se for uma pessoa que esteja contigo. E se você escolheu. E que é legal. Sim, ele tem a sua importância na sua vida. Mas ele não é tudo. Ele não é a sua tábua de salvação. Ele não é, sabe? Não é o teu Deus, não, gata. Quando a gente pensa dessa forma, a gente tá falando de outras coisas. Pessoas que pensam assim, são pessoas dependentes ou codependentes emocionais. Tá? Que aí, terapia, né, gata? Terapia braba. Pra poder sair disso daí. Ou também visitar as instituições que trabalham com isso, né? Com as mulheres que amam demais. As mulheres codependentes e tal. Mas nesse caso aqui, a gente tá falando do quê? Desse desapego. De você ser uma mulher que tem a sua vida própria. Tem a sua individualidade ali. Tá batalhando suas coisas. E quando está com ele, melhor dos mundos. Mas quando tá sozinha, pratica o desapego, gata. Tô com ele, tá lindo, maravilhoso. Se me mandar mensagem, ok. Se não mandar, também não vou mandar. Não, gata. Gente, eu acho que eu tenho que ser assim, entendeu? Não mandou, não mandou. Então, beijo, me liga. Ai, vai fazer... Ai, vou morrer. Não, não vou morrer não, meu amor. Solteira? Já sabe, né, do meu ditado, né? Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. É isso, gata. Solteira? Ah, mas não tem nem o que falar. Ah, o cara não mandou mensajar. Meu bem, já vou lá pro outro. Ou então vou sair com os meus amigos. Vou dar risada, horrores. E vou aproveitar a vida. É assim. Sabe por quê? Porque os homens se apaixonam por mulheres que são desapegadas. Por mulheres que não estão, sabe? Não estão nem aí com o cara. Sabe quando você não tá nem aí com aquele cara, aquele cara gruda em você? Então é mais ou menos isso. E ai, Carol, e por que quando eu gosto, o cara não gosta de mim? Porque você, sem perceber, você fica muito apegada no cara. Você fica ali, ó, em cima do cara, mostrando, aquele olhar de apaixonada. Então, gata, tem que tomar cuidado com isso, tá? Faz a linha Maldiva maravilhosa, cheia de si. E quando estamos juntos, tá lindo, maravilhoso, mas tem o desapego aqui, gata. Não, 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 não. Não é tudo pra mim, não, meu amor. Não vou fazer igual as outras, que ficam tudo lá, os contatinhos. Tudo, ai, você não vai me ligar, vai ficar mandando mensagem toda hora. Você não, você maravilhosa, não. Você aqui, ó, pá. Se você quiser, você me manda mensagem. Se não quiser, sinto muito. Já tô na rua saindo com outro, com as minhas amigas, fazendo outras coisas. Porque a vida corre. Aí o cara te liga, ou te manda mensagem. E aí, tá em casa? O cara te manda mensagem, sexta-feira à noite. E aí, tá em casa? Não, tô na rua. Como assim? Não, eu vim comer uma pizza aqui com os meus amigos. Não, querido, você não me falou nada. Você entendeu o desapego? É isso, gata. Exatamente assim. E, ó, vou te falar. Dá certo. De outra coisa que você pode usar aqui, pra ser essa coisa diferente, né? Essa mulher top number one. É uma mulher que demonstra pro cara que tá leve. Sabe aquela coisa da leveza? Aquela coisa, assim, um pouco de alegria, de leveza, de positividade? Pois é. Sabe quando você encontra uma amiga, um amigo seu, que essa pessoa sempre traz coisa ruim? Ai, me fala. Se você tem, comenta aqui, que eu quero saber. Ai, sempre, ai, ó o mundo, ó o céus, ó o azar, ó a vida. Sempre tá reclamando. Depois que você sai desse encontro com essa pessoa, você sai até meio pesada, né? Porque a pessoa só fala coisa ruim. Pois é. Essa pessoa que tem essa, né? Às vezes isso pode estar até ligado a algumas outras coisas que pode ser trabalhado também em psicoterapia. Que são pessoas que ficam só ligadas ao negativo. Mas, você tem que trazer uma leveza pra relação. Uma coisa gostosa ali, sabe? De brincadeira, de alto astral, de dar risada, de positividade, de falar coisas boas. De trazer aquela criança interior também, por que não? Brincadeira ali, sabe? Aquelas brincadeiras que são super legais, assim, no começo do relacionamento. E até no meio pro final aí, enfim, quem tá casado também. Acho super legal isso. Você trazer esse fresh da relação. Principalmente no começo da relação tem muito isso, né? Essa brincadeira, essa coisa gostosa de você ser leve, de você ter um alto astral. De você trazer coisas boas. Por quê? Porque isso fica aqui, ó, guardada na memória do cara. O cara vai assimilar você a coisas boas. Se você é uma pessoa que tá sempre pra baixo, sempre falando coisas ruins, sempre discutindo, ele vai assimilar você a coisas ruins. Coisas ruins, o que a gente faz? A gente repele. Coisas boas, o que a gente faz? A gente agrega. A gente quer pra gente. Então, coisas boas, positivas. Seja uma pessoa positiva. Seja uma pessoa que seja encantadora, interessante, trabalhando autoestima, mas não interessada, trabalhando desapego. Junto a isso, ó, positividade no ar, alto astral, só coisa boa, dando risada, brincadeiras. Trazer na mente do cara o quê? Lembranças positivas suas. E, ó, gata, vai em frente. Vai em frente porque vai dar tudo certo. Pode ter certeza disso, tá certo? Vai usar? Espero que sim. Se usar, vem aqui e me conta, eu quero saber. Tô lá no Instagram, caroldutra.oficial. E TikTok, carolina dutra. Vem pra cá, se inscreva. Beijo grande. Até mais.